Quando eu caí e beijei o chão E seus olhos algum brilho de prazer Astejei por algum tempo Entenda isso, foi muito bom pra mim Pude encarar minhas verdades De frente pude ver O quanto posso errar, falhar e ver Que pode ser muito natural Você é covarde demais Pra entender O quanto é intenso Agora...